Legal pessoal, a gente está aqui no Orquidário Colibri e de imediato já vou mostrar uma coisa aqui que eu fiquei apaixonado. Olha só que legal. Eu vou vir aqui e vou colocar a câmera bem aqui. Olha só que legal. Olha só que legal, a gente vai dar uma volta, olha aqui que tem mais, pode ver que tem para todo lado aqui e disso é o nome do Orquidário, o Orquidário Colibri, que é o Colibri e beija-flor na verdade. Nem liga para a gente. E daqui a pouco a gente vai começar a andar aqui no Orquidário para vocês conhecerem tudo aqui o lugar. De imediato, só mostrar um pouquinho aqui para vocês. Vamos lá, vamos tomar café da manhã. Não, só pegando aqui, depois eu vou te ensinar. E aí, vamos lá. Só fiz aqui um pouquinho esse aqui A gente está aqui com a Silvia Adriana, e ela vai fazer um 360, ela vai começar agora, hein? Deixa eu pôr na mão, deixa eu pôr na mão, deixa eu pôr na mão, e aí é assim, o Messi vai segurar aqui, porque ele é Messi. Pode ficar mais perto, isso, e aí é só vinho mesmo, pode vir aqui. Tá, pode. Eu não preciso de virar, ela vai estar pegando aqui. Ah, é? Ah, tá. Aí, oi, Tôquinho, posso falar, Tôquinho? Tá. 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 Tá bom. Bom. Cadê o João? Cadê o João? Cadê o João? Cadê o João? A gente vai dar um giro aqui onde é feita a parte de produção, olha. Então, aqui que legal, as mudinhas, as sementeiras aqui. Estão passando aqui só para vocês darem uma olhada mesmo. Ah, que legal. Aqui as sementeiras, você vê que tem toda a cobertura, né? Vamos lá, vamos dar uma voltinha, vamos voltar agora. Olha só aqui, esse pedaço. Olha aqui. Um pedacinho ruim de passar aqui. E aqui as sementeiras, olha. Olha aqui onde que estão as sementeiras aqui. Só para vocês darem uma olhadinha. E vamos embora. Vamos lá para o outro ambiente. Um pedaço aqui. A CIDADE NO BRASIL Música Música Vamos lá, vamos andar mais Júber, tá ali só? Música 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 Vamos montar irrigação aqui Música 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 É, né? Música Música Ai, que delícia que ficou Música 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 Agora só vou pra mim, João Música 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 Minha Deus, essa flor é dessa cor. Você lembra? Lembro também, olha isso. Será que essa aí é aquela que eu comprei? Não é com a vela. Não, essa aqui deve ser tipo um vinicol. Dá aquela cor da raiz. Não, a raiz é vinho. Não tem nenhuma coisa que a raiz é vinho. Nossa, eu nunca vi uma raiz. Tô muito curto, muito carregado. Não, não, não. Tudo muito lindo aqui mesmo. Vamos embora. Vamos lá, tudo muito bonito. Vamos caminhar. Olha quem a gente encontrou aqui de novo, aqui embaixo. Vamos lá, olha. Vários setores de flores aqui. Olha o que foi ali com a Marcia, viu? Peguei essa daqui. Peguei essa daqui. Olha ali também ali. Não, mas eu... Royal, Royal, Royal Vamos lá, continuar a nossa dança aqui Pra quem gosta de orquídea, precisa nem falar, né? O pessoal só comprando, só comprando, só comprando A gente só andando... Olha lá, acho que por mim, se fosse pra levar, eu levava todas Mas, há espaço pra colocar tantas flores Olha, tem uma linda ali, vou até voltar Olha só, como tá sendo aqui Fantásticas Fantásticas Vamos lá, vamos andar Vamos lá Calma, Júbia Calma, Júbia O próximo orquidário que eu vou filmar Onde que é Você vai levar tudo, cara? Não, o Júbia Eu não sabia que ele... Eu pensava que ele fazia caixa de pôs Coloca uma setinha aqui no Júbia Vai assim Legal, agora outro pedaço aqui do orquidário Esse pedaço é onde está a coleção mesmo Aqui são as matrizes, na verdade Vamos lá, vamos andar E aí vocês vão olhando com calma Olha, eu vou entrar em alguns pedaços aqui Só pra vocês navegarem um pouquinho Olha só Esse pedacinho aqui, por exemplo Olha aqui Sem palavras, né? Olha só que beleza Vamos lá, vamos continuar Tem outras aqui, mas Vamos continuar Estão brilhando aqui, mas Vamos lá que eu vi um outro pedacinho ali Que está bonito Aqui, ó Olha só aqui Vamos dar um passeio aqui, né? Vamos entrar um pouquinho Aqui, olha, vai abrir as flores aqui ainda Tudo pra abrir a flor Esse aqui já está passando um pouquinho Vamos lá Vamos continuar andando Vamos que usar o meio aqui, né? Opa Mais algumas Agora esse pedaço aqui é dos sonhos, hein? Primeiro vamos mostrar aqui esse lado aqui Olha só Você está olhando do lado direito Olha só Olha só do lado direito Vamos lá Agora aqui em cima, ó Lado direito também E agora olha aqui Pra onde você olhar Olha só Olha só Olha só Até mais devagar aqui Até mais devagar aqui Olha só Fala sério Tem algum comentário Dessa aqui lá em casa Os nomes pessoal Vai ficar aí pra Vocês estudarem mesmo Vocês estudarem mesmo Vou colocar no lugar aqui Olha só aqui Vou colocar aqui até vocês Entre as câmeras pra vocês dar uma olhada Olha só E sai de uma e entre outra Olha só Olha só Olha só que mais Se for olhar aqui É muita coisa Vamos lá, vamos olhando Vamos conferir se está gravando mesmo Gravando Vamos lá Olha aqui mais outra Olha só Tá lá ó Sou de bote Vamos arrumar ela aqui, né, bonitinho Vamos continuar adorando Vamos lá Tem mais aqui pedaços Mas a gente tem que acelerar um pouquinho, né Mas eu vou entrar aqui nesse bloco Olha só Olha a coloração Olha a coloração Olha só Vou até fazer uma foto aqui Peraí Olha só Aqui quem tá olhando do lado esquerdo Eu vou até filmar também aqui Olha só Até bateu uma foto na verdade Vamos lá, vamos continuar Opa Olha aqui Quem tá olhando aqui do outro lado Em cima Vai lá pra ver isso aí Nossa, como é que ela tá É essa, eu peguei uma mudinha Nossa, você não sabe se é essa O Carlos falou que vai dar umas pra nós Deixa eu passar aqui vocês Olha o bobofilo Olha o bobofilo Olha a rolinha ali Olha a savanda, como é que tá Olha ali ó A roxinha Deixa eu só que usar vocês aqui um pouquinho Comprei Olha o bobofilo Olha o briso Olha que legal aqui, Rufo. Vamos lá? Começa com o arroz. Passa aqui. Vamos? Tem mais aqui, hein? Eu pego pra você. Eu pego pra você. O pessoal da Udida aqui nos 360. Vamos curtir, hein? Vamos. 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 Não, vamos. Olha a água mineral. Oce que é a musca? Não é a máquina de ser. Oce que é aquele musca? Você fica rica. Coquim, como que é aquele musca? Bebe água mineral? É água mineral mesmo. Árcia? Árcia? Pode beber essa água? Essa é linda. Essa cor eu adoro. Matheus, quando você for organizar a minha utilidade, ele tá parecendo com esse, quase igual a esse, baixo assim, mais ou menos desse jeito. Aqui? Quem gosta é o Silvio, vim cola pra cima. Deixa eu pegar uma aqui, vou pegar essa aqui. Oi? Tem, a gente vê o resultado depois. Tem que arrumar, né? Tem que terminar essa estufa aqui. Calor. Muito calor, muito calor mesmo. Mas, terminando aqui o espaço aqui pra vocês assistirem o vídeo aí. Espero que vocês gostem. É o nosso ensaio aqui na 360. Ali as bananeiras no fundo. Fechando, vamos pra casa. Vamos lá, vambora. Tchau. 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 Tchau.